Meus amados e sobrinhos do time mais simpático do YouTube Pessoal, esse vídeo aqui é um vídeo de denúncia e esclarecimento, tá? Pra vocês verem a importância da regulamentação dessa coisa de comprar nesse site, Shopee da Vida, esse site aí, esse por acaso que eu vou mostrar pra vocês foi comprado no Mercado Livre, tá? Tá aparecendo a imagem, tá vendo? Um HD de 4 teras por cento e vinte e poucos reais, tá bom? Então, quem comprou esse HD pra mim foi um dos meus inscritos porque vocês sabem que eu estou fazendo uma longa metragem e a gente precisa da contribuição de todos, então quem puder contribuir mandando um HD urgente pra cá pra poder salvar o material do filme que foi feito, pra gente poder lançar, por favor, traz vias de contribuição aí, inclusive tem um grupo de WhatsApp ou Telegram pra entrar em contato diretamente aqui com a produtora, tá bom? Mas enfim, o inscrito foi lá de boa fé, sorte dele que ele comprou pelo Mercado Livre através do Mercado Pago, então ele vai conseguir fazer o cancelamento e receber o dinheiro dele de volta. Mas eu vou mostrar pra vocês a picaretagem que é feita nessas plataformas, tá bom? Pra vocês ficarem ligados e não caírem nessa, tá bom? Vou mostrar pra vocês agora. Tá aqui, ó. Você chega, vem um HD, uma casezinha, se a gate, como estava no anúncio, diz que tem 4 teras, você vai plugar o HD, ele vai acender a luzinha maravilhosamente bem, você fala show de bola. Aí você olha ali nas propriedades, ele mostra que ele tem 4 teras. Só que graças à genialidade do meu filho, ele achou um programa que faz um teste pra saber se realmente o espaço que está dentro do HD é o espaço que o HD realmente diz ter, tá? Porque fala que tem 4 teras, então tem um programa que faz toda a leitura. Na verdade, é mais de um programa. Ele usou 3 programas, 2 travaram e o terceiro ficou 3 dias rodando, tá bom? Pra poder mostrar. Beleza, quando chegou agora, depois de 3 dias rodando, faltavam mais 24 horas pra poder checar, travou de novo, eu falei, quer saber de uma coisa? Vamos abrir essa case. A gente abriu a case, ó. Tchan, 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 tchan. Olha aqui a falcatrua, ó. Pesos de metal, tá vendo? Pra você pegar a case e achar que tem um disco aqui dentro. Pesos de metal colado, ó. Aí você pega a case fechada, você acha que tem um HD aqui dentro pelo peso. Você pluga, tem um cartão de memória aqui, tá? Que ele foi configurado pra dizer que tem 4 teras, quando na verdade esse cartão, se tiver 60 gigas, tem muito. Às vezes não tem nem isso. E qual é o risco disso? Você compra isso daqui, pluga no teu computador, vê 4 teras e puxa tudo pra dentro dele. Você vai olhar e vai dizer que os 4 teras de arquivo estão ali dentro e não estão, porque não tem espaço. O que poderia ter acontecido comigo? Eu perder o trabalho de todo mundo que está há dias filmando comigo e todas as imagens do filme, eu achar que elas estavam salvas. E na hora que eu fosse acessar as imagens, os arquivos aparecem como corrompidos se você não acessa, tá vendo? Então, fuja disso, tá bom, galera? Fuja disso. Não caia nesse golpe, tá bom? Isso aqui, por sorte, o inscrito que tirou esse HD pra gente, ele não vai perder dinheiro, porque vai ser devolvido, vai ser cancelado a compra e ele vai receber o estorno. Mas é muito. Pra que fazer uma palhaçada dessa, né? Porque dados, eles são inestimáveis. Da mesma forma que eu poderia perder aqui todo um trabalho de uma equipe de filmagem, você pode perder, de repente, arquivos valiosos na tua vida, as fotos do teu filho, de uma memória, algum vídeo importante, tá vendo? Olha aqui, ó. Que bandidagem, isso é coisa de bandido. E você olha a casezinha com qualidade, quando você pluga a case, a luzinha acende. Eu vou até dar uma pausa aqui pra plugar pra vocês verem. Olha aqui, ó. Ele aparece como se tivesse 4 teras. Tá aqui bonitinho, tá vendo? Luzinha acesa no LED. Aí quando tu abre, baita de uma armação, ó. Baita armação. E você perde tudo, ó. Você acessa o coisa, tá vendo? Aqui foi o programa que a gente usou, né? Deixa eu até voltar pra vocês verem que realmente foi ele, tá? Você acessa, tá vendo, ó. Aqui foi o programa que a gente usou pra poder ler, né? Pra ver se ele realmente tinha esse espaço. Vou até apagar aqui. Você acessa como se fosse um HD normal, só que o HD, ele não tem nada dentro dele. Pra vocês terem uma ideia, vou puxar aqui, ó. O roteiro que eu tô trabalhando, ó. Tá vendo? Ele vai, ó. Salvou o roteiro, né? Salvou aqui o projeto do roteiro. Beleza. Até 60 GB, você vai salvar aqui e você vai ter, né? As coisas, ó. O meu outro roteiro aqui que eu falei agora do vídeo anterior que eu tô fazendo, ó. O Ego, ó. Você acessa. Beleza, quer ver? Aí eu vou aqui nas propriedades, ó. Ele te dá tudo bonitinho. Tá vendo? Te dá tudo bonitinho. O espaço que foi ocupado, ó. Ocupou 9 MB, beleza. Aí você crente que tá abafando, só que o infeliz do HD, ele não existe. Você caiu num golpe. Você vai pegar um arquivo de 1 TB de imagem, uma pasta com fotos, vai salvar aqui e depois você não acessa. Entendeu? Aí quando você pega um programa desse pra testar, ele demora aí 3, 4 dias, uma semana. Aí quando você acaba o seu teste pelo programa, se o programa funcionar nele, porque ele já é programado também pra travar o programa e você perder tempo, você perde o seu tempo de devolução da mercadoria. Então, fuja disso aqui, tá? Eu tô mandando isso em denúncia para o Mercado Livre, que não vai adiantar nada, né? Não tem uma regulamentação, as pessoas acham que estão abafando, porque, ah, eu estou pagando barato, mas você tá pagando barato no que não presta. Você tá caindo num golpe e você vai ter um prejuízo inestimável. Entendeu? E deixa aqui o recado, a gente tá precisando urgente de espaço pra poder salvar os nossos trabalhos aqui, principalmente do último filme que a gente fez, tá? Então, quem puder contribuir, mandar um HD, e não é luxo, não. Infelizmente, os arquivos de imagem, eles são grandes e pesados. A gente precisa de, no mínimo, no mínimo, assim, e teria que ser mais de um, um HD de 2 TB, tá? E se você puder mandar um HD de 4 real pra gente, você vai estar ajudando muito, muito mesmo. Se não, mais um HD de 2 TB, tá bom? Na descrição do vídeo, tem os dois grupos de Telegram e WhatsApp pra entrar em contato com a gente e fica aqui esse recado, tá bom? Não caia nesse golpe. Um HD desse, com muita sorte, se você for procurar em lojas sérias que te dão garantia, ele vai estar custando, no mínimo, no mínimo, uns 450 reais no HD de 4 teras. No mínimo, tá? Baixou desse preço, liga teu alerta, tá bom? Esse é um serviço de utilidade pública aqui do Indio News.